Eles se foram num piscar de olhos, não é? Você estava vendo? Claro, sou fã deles. O Monkezinho. Todo pessoal. Eles ficaram bem fortes. Por acaso isso não está te trazendo algumas lembranças, hein, Ray? É... Bom, talvez. Oh, que barco maneiro! Eu roubei esse navio. Queimaram a minha casa e eu tô morando aqui. Esse encontro foi coisa do destino. Destino? Mas afinal, quem é você, hein? Vaza daqui! Qual é seu nome? Ray Lee. Eu me chamo Roger. Você não quer virar o mundo de cabeça pra baixo do meu lado? Hã? O mundo? Esse barco é pequeno, mas eu acho que ele é forte o bastante pra conseguir vencer uma tempestade, né? Eu sabia. É a embarcação perfeita pra nossa partida, meu amigo. Perfeita pra nossa partida, é? Nem vem decidir isso por conta própria. Por que eu tenho que passar por isso, hein? A gente vai lá conquistar o mundo! Bora! Zapá, Ray Lee! Eu acredito que não existam coincidências no mundo. Tudo acaba acontecendo por algum motivo. E a verdade é que o chapéu cai muito bem no Luffy. Melhor do que em qualquer um. O nosso destino vai sendo moldado aos poucos. Até que não é tão ruim viver um pouco mais, viu? Curiosidades da cena. Finalmente, depois de muito tempo de espera, tivemos a conversa de Roger e Raylene sendo dublada. O interessante aqui é que dá pra notar que tanto a voz de Roger quanto a voz de Raylene foram alteradas. Afinal de contas, nesse momento adaptado, podemos ver que os dois estão bem mais jovens. Então, nesse caso, somente pra não passar em branco, eu posso confirmar que quem fez a voz de Jovem Raylene aqui no Brasil foi Ian Lewis. E talvez vocês tenham reconhecido a sua voz, porque ele também dubla a voz do Corvo que aparece lá em Demon Slayer. Já o dublador do Jovem Roger se chama Nélio Costa. Até então, eu não encontrei grandes trabalhos no qual ele tenha participado. De todo modo, eu achei que tanto a dublagem do Jovem Roger quanto a dublagem de Raylene ficaram legais. E assim como no original, a produção fez o papel de trocar os dois dubladores antigos. Justamente pra criar a ilusão de que realmente a voz de Roger e Raylene eram diferentes quando eles eram mais novos. Dito isso, galera, em breve estarão saindo mais curiosidades de cena aqui pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Além disso, se vocês quiserem saber onde encontrar esses novos episódios de One Piece dublado, é só colar em nosso grupo do WhatsApp, que por lá a galera sempre sabe onde encontrar. Eu tô deixando o link aí na descrição caso você tenha algum interesse. Porém, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.